Opa! Ei, me ligou! Para de tirar a missão da minha casa, por favor! E aí, galera! Beleza de Natar com vocês com mais um vídeo! Somos aqui no GTA V e hoje é dia de teste! Bom, recentemente eu fiz um vídeo aí roubando o carro do Trevor e depois pintando de rosa e quem viu o vídeo viu que o Trevor ficou muito bravo, mano! Dessa vez, vamos fazer uma nova trollagem! Uma vez que eu já fiz com o Michael, certo? A gente vai para a casa dele ali e vamos destruir a casa dele, mano! Vamos atirar a missão, não sei, vamos spawnar um tanque de guerra aqui e a gente vai saber aí qual vai ser a reação do Trevor, será que ele vai ficar bravo? Será que vai acontecer alguma coisa? Será que vai acontecer nada? Enfim, lembrando que se você tiver uma ideia aí de algum vídeo, vai aqui na descrição, não! Vai aqui nos comentários e comenta, beleza, galera? E também, aqui na descrição desse vídeo, você pode ir a Shake Mods se você joga um GTA online no PC o pessoal lá resolve problemas financeiros, pacote de 750 mil até 20 bilhões, mano! Você pode pagar no cartão, parcelar no cartão ou pagar no boleto! Deixa eu ver aqui onde é a casa dele! Fica mais ou menos pra cá, mano! Espero que... Bom, vamos ver, né? Vamos ver! Vamos ver o que vai acontecer! É... Eu não lembro muito bem o que aconteceu quando eu fiz isso com a casa do Michael faz até um tempinho que eu fiz esse vídeo eu não lembro muito bem mas acho que a galera que acompanha o canal aí deve lembrar Ó, a casa dele fica aqui, ó! Fica aqui! Aparentemente não tem ninguém Ó o Ron ali, mano! O Ron tá ali, ó! Aparentemente não tem ninguém Seguinte, eu vou parar esse carro aqui Vou parar esse carro aqui E vou spawnar um tanque de guerra Vamos começar... Eita, o barulho foi esse? A trollagem com o tanque de guerra Então, mora lá! Vamos spawnar ele aqui Ó, spawnei aqui o tanque de uma maneira bem... Bem simples aqui, né? E vamos começar a zoeira Atirando com o tanque de guerra Na casa do trevão Sabe que a gente vai derrubar esse trailer aqui? Vamos lá, gente! Tá mirando? Eu não tô conseguindo mirar com o tanque Bom, eu não sei o que tinha acontecido Mas tinha bugado Então... Já desbugamos Tô vendo a galera brava aqui, véi Construí aquela moto dele É o Ron? Tá ali? É o Ron! O Ron morreu! Até agora nada Nada Nenhuma mensagem Nenhum... Um e-mail Uma ligação Tá pegando fogo, bicho Ó, pelo menos aqui com o tanque de guerra Não tá acontecendo nada Toma aí, Zé Roela Deixa eu lá, deixa eu lá na frente Queria que o carro dele tivesse aqui, véi Ó, pelo menos aquele ali foi pro pau, né? Pelo menos esse aqui foi pro pau Estranho, mano Se a gente dá um tiro de RPG Vamos ver Começa a dar um tiro de RPG aqui Opa Ele me ligou Para de atirar a missão Deve ir à casa, por favor Caraca, ele me ligou Comecei a atirar com isso aqui É lógico que a gente não vai parar, né, mano? Bom, já recebeu uma ligação dele aí Bravão, moleque Vou continuar Duro é que a porta não abre pra mim, velho Bom, aqui Ah, o bagulho tá ligado, né? Eu achei que tava desligado o negócio das cinco estrelas Senão a polícia enche o saco da gente aqui, mano Isso aqui explode? Caraca Não vamos parar não, galera Vamos continuar atirando aqui Bom, ele já ligou pra gente aí Bravado Será que ele vai mandar outra mensagem, mano? Ou será que ele vai vir aqui? Agora, onde que ele tá? Que ele sabe que eu tô atirando Nossa, quebrou tudo, velho Onde que ele tá? Que ele sabe que eu tô atirando Será que foi o Ron, mano? Que ligou pra ele? O Ron tá morto Aí, ó Que loucura Eu tenho que tomar cuidado, velho Caraca, moleque Vamos atirar Vamos atirar na janela Meu amigo Bom, galera Por enquanto só Por enquanto só Só ligou pra gente mesmo Eu vou continuar atirando aqui Eu vou pegar o RPG Vou continuar atirando de RPG Aí Nossa, só tem um tiro Bom, só tem um tiro aqui Mas acho que eu devo ter Mais aqui, ó Ah, tem esse aqui Eu tenho esse aqui Mais um Esse aqui é até ligado lentão, hein, mano Passa aqui não, meu bero Ah Que? Que? Que ele me atropelou, cara Caraca, mano Eu fui atropelado pelo Trevor Como assim, cara? Vocês viram? Era a caminhonete dele, mano Caraca, moleque Eu fui atropelado pelo Trevor Deixa eu ligar pra ele Que? Que? Ele acabou Caraca, eu fui atropelado, moleque Que loucura Galera Bom, se vocês quiserem ver a reação dos outros personagens Eu posso fazer o vídeo Pra vocês Eu fui simplesmente Atropelado e morto Pelo Trevor, velho Bom, galera As reações do Trevor É muito, muito engraçada, velho No jogo Acho que pelo O jeito que ele é É doidaço Tá ligado Bom Eu Depois eu vou ver se eu faço O Trevor destruir na casa do Michael, mano O que vocês acham? Ou do Franklin Eu queria fazer do Franklin Porque o Franklin é o cara mais de boa do jogo, mano Nunca vi ele ter reação Mudar esse tempo aqui Tava certinho Não sei porque ficou assim É Mas é isso aí Ah É O Discord aí Tem na descrição Tem uma salinha lá no Discord Que vocês podem ir E Deixar sugestões E Comentários para próximos vídeos Ajuda bastante Às vezes eu tô sem ideia E uma ideia de vocês aí Pode ajudar Mano Eu tô até com medo de voltar lá na casa Lá E o Trevor ficar bravo, mano Caraca Eu fui atropelado Enfim, galera Eu vou ver se eu chego lá Aqui, ó Tá aqui Tá quase do lado Ah Spawnou o Ron ali de novo, ó É assim, né Spawnou O carro aqui também Spawnou O que que tá aqui dentro aqui? Será que tem como entrar aqui? Tem ninguém aqui dentro, velho Spawnou Ah Puxa 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 O Trevor tá aqui, velho Você me atropelou, seu Zé Ruela Oi Eu nunca cheguei aqui E vi o Trevor assim Desse jeito, mano Sério mesmo Nunca vi Caraca Que loucura Olha lá Não enche, não enche Ah Você tá de sacanagem, né? Não é possível Aí Ele atropelou Agora tá aí, ó Meu amigo Será que se eu trocar pra ele O que acontece aqui? Vamos ver Agora levantou Caraca Que loucura Galera, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Caraca Caraca Que loucura Cadê o caminhonete dele? E fui Toma aí, cabaço Loucura, hein?